Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever e, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Primeiro, o carinha com o símbolo dourado, fi. Ou pior que a gente pegou uma PT boa contra, né? Ué, cê comprou o Poveus aí ou já tinha? Comprei. Mano, vamos de Angela em Rylos, mano. Foi a a Fanny que pagou essa atrocidade aqui, velho. Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em cinco segundos. Acabe com ele! Capas a caminho! Ele começou por onde, Rafa? Ah, é, não tem como olhar. Vou olhar assim. Acredito que pelo Red, né? Já que o... A aluna que saiu de lá. Caralho, ele se abandonou. É, mas ele pegou a A. Nossa, não tomou e picou a Final Dust. Não, não. Só tô atrapalhando ele. Eu queria fazer ele ter a wave inteira, pô. O Windjam é uma tank, mas eu podia ter vindo de comum básico, velho. Proteja a floresta encantada. Proteja o meu povo! Tem o ult ainda. Eu não tenho ainda. Vocês querem engajar? Eu não tenho o ult. Pra que que eu vou? Proteja a floresta encantada. Proteja o meu povo! É uma luna? Não tem ainda. Nossa, mano. Não consegui o ultar. Vocês cobram alguém aí? Hum, Teresla pegou ult também. Hum. Dá o outro ataque. Porra, mano. Ninguém lá morreu. Saiu um monte de gente miada, velho. Que tristeza. Nossa, Dust. Aí sim, achei que tu ia morrer. Ah, tá. Entendi. Ah, Angelo. Ultou depois. Sinal é que eu ia morrer pra um do Teresla. Faça isso. Oh, caramba. Teresla não morre? Sem cortar a coreia ele não vai morrer, não. Você deve temer a mim. Não. Não. Não descançarei. Enquanto não houver paz. Mano, eu não brigo aqui não, velho. Tem que fechar pelo menos no cinturão. Tão gankando aí, ô, Davzin. Fica mais safe aí. Ah, nossa, mano. A Matilda pegou ele da puta que pariu. Morre. Nossa, focaram tudo em mim, velho. Faltou a ult da Angelina, mas o Rafa parece que tem medo de ultar em mim. Ele tinha ultado em mim, eu ia morrer, pô. Eu sei, pô. Eu sei quem tá saindo de ouvir lá em cima. Mas faltou, né? Sempre avante e sem medo. Peguei o bloco. Uta aí, uta, 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 Rafa. Boa. Caralho, tanquei muito, mano. Ô, cê é louco, mano. Que idiota, velho. Na moral, que boneco bom. Roubei o blue ainda. Eu tenho que fazer, eu tô com a Tereza. Nossa, o Clint flechou. Tá achando, poró. Eu tô com a Tereza. É. Calma, deixa os meninos chegar. Tem que colocar o cooldown na ult do Terizla, cara. Tem que colocar na ult do Terizla também. Já é grande, se sente. Mentira, é grande não. Faz um monte de cooldown. Você deve ter melhor a futebol. Não tem ainda. Batei de corrida. Sempre avante. Sem medo. Roubei o Red ainda. Esse Fred foi assaltado umas duas vezes por mim já. Peguei na cara dele, fi. Sempre avante e sem medo. Nossa, o Dust nem perde vida, mano. Ah, ela saiu. Não perdi vida porque eu estava de vingança na sua ultora. Mas mesmo assim, mano. Ainda assim é absurdo, velho. Você ficou, tancou os caras pra caralho aí. É que eu fico, toda vez que você usa, você recupera 6% de HP, perdido, né? É perdido ou massa? Deixa eu ver aqui. É perdido. Seria os top heróis da manhã? Não. Não consegui jogar o suficiente, né? Mas talvez depois de amanhã já saia, velho. Cala a boca e pega o dinheiro. Zekito mandou o cifrão 0.89. Vou treinar a Grman. Boa live aí. Falou seus lixos do chat. Beijinho no copote. Valeu, meu nobre. Tamo junto, mano. Nossa, mano. O Rafael quando o tem mim, mano, eu não morro, mano. O Rafael está tomando dano. O Rafael fala, nossa, que gameplay legal, mano. Boa, Rafael. Continua fazendo um excelente trabalho de Angela aí. Tem mais ulti? Tem ulti, tem ulti. Boa. Mas aqui eu morro. Pô, Dust, se tu estivesse aqui. Não acha que eles iam brigar ali no meio do nela, não? Lorde vivo. Ah, o Rafael ameaçou o time, não tem jeito. Não, eu tô com 20 stacks, velho. Quem pegou o Lorde? Foi tudo? Caralho. Foi o Roger. Ah, tá. Lopei um. Peguei na ult. O que é bom? Contra a Raios? Qualquer coisa que faça caçadores. Qualquer coisa que faça trindade de preferência. Roger, Cloud, Carrie. Falando a Carrie, eu tenho que jogar com ela, né? Parei de aceitar o que eu vi. O que eu vi é da primeira no mês. O que eu vi, mano? E tem alguém pra poder segurar ele por bastante tempo. Um Terizla, uma Ruby. Pra não chegar nos ADC, senão... Olha o Clint, maluco. Veio pra cima. Flechou. Calma aí, 16 segundos pra minha ult, Rafa. Espera. Ou tá no Dust, né? Mas prefiro que ult em mim pra sair no vídeo. Eu tô sem vingança. Não vou ficar me jogando. 4, 3... Eu vou aí, hein? Calma aí, Mike. Nossa, o Clint quase morreu. Não, ele morreu, Fih, ainda no finalzinho. Ô, cê é louco, mano? O Raios tá tanque, mano. Num nível, assim, inimaginável, velho. Dá pra ver tanto o perfurador quanto os stacks do perfurador quanto os stacks do cinturão também. Nossa, mano. Tanquei muito. Cê é louco, velho. E aí, tchau. E aí, tchau.